Por favor, escolham... Você é aquele cara que acha os diamantes do Mobile Legends muito caro? E tem medo de recarregar de outras formas porque acha que vai dar errado? Sim, chute! Então eu trouxe a solução pra você, cara, a Smiley One. A nova parceira do canal vem com diamantes muito, muito mais baratos do que no jogo. E é 100% de confiança. Fora as ilimitadas formas de pagamento que tem. E ainda tá com um desconto imperdível, cara. Tá esperando o quê? Clique aí no primeiro link da descrição. Por favor, escolha um herói. Uma marionete, ela faz, ela serve. O banquete de yoga sempre se remete, levante. Poeira igualzinho a Ivete, quantas posições essa mina consegue. Ela deixa gravando no carro, boquete. Tá toda sem jeito, mas pausa pro flash. Enquanto eu bolo, um plano de leve, releve. O que passou foi o excesso de neve. Corre a insano e eu tô acompanhando. Sigo virando umas noites no quadro. Pra me sentir calmo, só um baseado. Eu esqueço de tudo, no mínimo uns quatro. Cara, passeada. Mano, eu vou estar relembrando o desafio que eu fiz há muito tempo atrás. Estava olhando pra lá, achando que a câmera era ali. Franco Fudano, cara. Eu vou fazer um Franco Fudano. É o Franco normal, de mask, pra rotação. Só é meio diferente porque tem... Mano, eu já vou fazer o puxão dos deuses aqui, ó. Ó, ó. Ah, esse monta de flash, eu não vi. Mano, esse maluco aqui é bot, velho. Essa... Quem... Mano, eu não consigo mais ver esses caras mandando figurinha. E esse aqui não é bot, velho. Enfim, rapaziada. Essa vai ser a build que eu vou estar usando aí. Vou começar com o desespero. Não me xinga, amigão. Opa. Tamo junto, maninho. Bora. Peguei o red do maluco sem querer. Ó, o maluco aqui, o maluco aqui. Caralho, eu ri o gancho. Caralho, mano, o maluco é danudo. Te lida muito, fi. Mano. Ô, bom, ontem. Olha isso aqui, velho. Eu achei que ela ia correr, velho. Eu sei o gancho. Ó, eu peguei umas barricadinhas agora de aqui, ó. Ah. Não. Ó, ele confiou, mano. Ele confiou tanto em mim. E morreu. Vou ajudar aquela minha, velho. Tá vendo, eu sou um tanque proativo, cara. Eu ajudo a rapaziada, é. Ih, miliçora. Nu. Mano, dei uma lagada, tá ligado? Dá ali. Caralho. Dei uma lagada na hora que eu ia flechar. Sim. Nossa, eu vou ajudar essa mina aqui. Eu sou um tanque muito legal. Um tanque parcerito. Ó. Nu. Vocês viram dano no meu gancho? Não. Mano, deu um daninho, hein, velho. Mano, esse cara aqui tá muito ferrado. Vem cá, maninho. Ó. Dá ali. Bora. 2-0 já, fi. É o tanque... Mano. Ó, aquele Zenaida é bot. Aquele Milena Dias é bot. Agora, os únicos só sei que é bot lá, mano. Agora o resto... Moço, acertei, fi. Predict de milhões. Nossa. E ela jogou, hein. Boa. No meu time, eu não sei quem é bot aqui, velho. Quem tem esse arrobazinho assim é bot, rapaziada. Certeza. Não é nem meme. Ó, ó, ó o gancho, ó o gancho, ó o gancho da morte, ó. 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 Ah, cola aí, Lnox. Ah, Lnox trolou, velho. Me matou ainda. Matou não, matou não. Puta merda. Falei, falei que é bot. Essa... Essa Hilda entrava muito fácil na torre pra matar se fosse uma Hilda que tem um mínimo de neurônio. Peguei, fi. Peguei, não. Ê. Ê. Peguei aqui, ó. Peguei, carinha. Peguei. Acaliu todo, é aqui. Ainda bem que eu não tenho nele. Peguei. Mano, olha o dano do... Mano, olha o dano do gancho do pai, fi. Tá maluco. É o método no Loela, fiz tudo que dá dano no Loela, é bom. Caralho, esse lance não é bot não, velho. Esse lance é profício. É o Alpha 47. Talvez seja bot também, não sei. Não sei, mano. Agora eu vou ficar com uma pulga atrás da orelha. É tipo invasão secreta lá. Quem é screw, quem não é screw. Nossa, que mentira que eu acertei. Eu acho que ela deu dash. Nossa, a minha vai amassar aqui agora. Ah, nem fuder. Eu não peguei. Mano, olha o dano, rapaziada. Você tá doido. É, riu dona. Bora trazer ela, rapaziada. Bora trazer ela, rapaziada. Caralho, pai suicida, porra. Mano, desespera na mão. Bora pra sete mares, rapaziada. A sete mares agora vai dar um toque nesse nosso gancho aqui, velho. Eu acho que vai vir por aqui, ó. Caralho, me diga. Mas também tu é um cornito, hein, velho. Peguei. Nossa, peguei muito. Nossa, pai, é muito bom com isso aqui. Isso é louco. Puta merda, fudeu, velho. Nossa, que dificuldade, né, velho? É claro. Ó, ainda manda emojizinho, velho. Caralho, com frango, demorar muito pra fazer os itens, velho. Ah, tentar roubar. Fudeu. Qual foi, Thierry? Calmou, mano. Ó. Tá vendo? A minha não é bote, tá ligado? Aí deve estar se perguntando. Nossa, Xô, tu vai estar perdendo pra bote, cara. Mas é uns bote bem pensantes, tá ligado? Nada a ver, irmão. Rola aqui, Lança. Rola aqui. Ele veio, ele veio, ele veio. Respeita o pai, filho. O pai é danudo. Ó, ó. Volta aqui, danado. Dale! Caraca, mano. O franquita tá danudo, hein. Ai, errei o gancho, velho. Que bad. Ó, ó. Pinto aqui, pinto aqui, pinto aqui. Caralho. Tá bom, morreu. Vou dar B. É... Pois é. Peguei alguém, hein. Peguei alguém. Ah, velho. Salvou muito, mano. Ai, velho. Eu vou morrer. Caralho, a minha fez tripou-kill, velho. Não vi. Opa. Opa. Acolmou, calmou, 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 calmou. Ai, eu me matrei, mano. Cadê a Melissa? Caralho, Melissa, ali, ó. Vai ter que voltar andando, hein. Tá caralho nessa moita? Ô, qual foi, ô, Hilda? Calma, ô, Hilda, eu tava brincando, mano Eu sou da paz, maninho Mia! Me ajuda, sua Puta! Ô, é o amor de menino Ah, mano, é pra estrolar, ô, bomondão O que você tá fazendo aí, amigão? Ih, cola aqui, então Então vem, então, com o pai Então vem, então, com o pai, fi Toma Nem foi a minha que deu dano, fi Foi o pai, tá? Ih Ih Dalei Fica moscando com o pai Dentro da toa, não, velho Se vocês quiserem ajudar o pai Nossa, eu achei que tinha puxado a Melissa Eu vou estar nesse ponto, mano Ih, Karina, tá ligado que Tô ao Django, né, mano? Bora, rapaziada, bora, 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 bora o o o o o o o o o que ele foi por pouco tá vai se lanche a chanta na casa dele é fora de puta merda puta merda futeu parceiro a cara porque eu vou gravar uma ideia de cearca né velho porra tá tudo 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 bora minhãozada acelera essa porra aí velho e deixa aqui é meu ó toma ganchada e ninguém sai aqui não ninguém sai aqui não pode correr para base, isso aí, ó ó GG, rapaziada bom, vídeo foi, espero que você gostasse se gostou, likezão, vou ficando pra aqui, vai seguir aí falou épicozada